E é uma casa que eu acho perfeita para o brasileiro, perfeita. Tudo dourado aqui, essa casa é a cara da riqueza. Há exatos 14 meses atrás eu vim gravar o lançamento desse condomínio. Em 14 meses, 360 casas prontas, a gente vendeu mais de 20 aqui. E um dos meus clientes, os primeiros compradores, ele me falou o seguinte, falou, Ricardo, cara, como você sabia que esse condomínio ia ser um bom investimento, um bom negócio, você tem bola de cristal? Eu falei, não, eu tenho experiência, amigo. São 14 anos vendendo imóveis aqui em Orlando, então a gente já consegue ver as fórmulas de sucesso. Aqui foi bom e lá, olha lá, o condomínio novo saindo vai ser bom também. Então se você quer aproveitar uma boa oportunidade, tem uma boa para você aqui hoje. Últimas cinco casas à venda no condomínio. Você que está acostumado a comprar imóvel sabe, um primeiro bom momento para comprar é no lançamento, foi em fevereiro do ano passado. Um segundo bom momento para comprar é no encerramento de vendas, onde a construtora dá desconto. E é uma casa que eu acho perfeita para o brasileiro, perfeita no tamanho, é uma casa de quatro dormitórios, três banheiros, é uma casa à terra que o brasileiro adora, e é uma casa de fachada moderna, está vendo? Com um toquezinho assim de elemento natural, que são essas pedras. Não é bonita? Você gostou por fora? Você vai gostar por dentro, vem cá. E eu vou pedir para você não reparar nesse finalzinho de obra, porque se eu não gravasse agora, esperasse arrumar tudo, você ia ficar sem a casa, porque é a última e vai vender rápido. Até porque essa foi a casa modelo. Todo mundo conhece, muita gente se interessou por ela. Ela tem upgrades, ela tem cores diferentes, como você está vendo aqui, que é acabamento moderno. Uma ilha gigante, são 2,80 metros de quartzo, olha, chapa grossa, está vendo? Tanto na ilha quanto aqui na bancada. Armários azul marinho com puxador de metal, eletrodomésticos diferenciados da Urpo, é uma linha superior, está vendo? Um cooktop com botões frontais digitais, micro-ondas, máquina de lavar louça está aqui. Mas vamos falar da planta dessa casa, do Open for Plan. Cozinha você já viu, olha que bacana o espaço dessa sala, mais ou menos, né, 5 por 5. Até aqui você faz a sala de estar, e aqui você pode ter uma sala de jantar para 10, 12 pessoas, dependendo do tamanho da mesa que você escolher, tá? E vai ficar uma sala de jantar muito legal, porque tem janela no canto, né? Duas para o fundo da casa, mais uma aqui na lateral. Ela é super bem iluminada, sim, está vendo? Por isso, muita janela e ainda uma porta de correr alta aqui, com uma varanda de 4 metros por 4, onde você pode fazer aqui a sua área gourmet, né? Bem legal. Dá para pôr piscina nessa casa? Quase certo que dá. Você vai ter que talvez aqui desbarrancar um pouquinho, não sei se pode, preciso olhar direito, ó. O lote da casa vem mais ou menos até aqui onde eu estou. Então, tecnicamente, caberia. Se for teu interesse em fazer piscina, a gente checa antes de você comprar, tá? Mas se não, vai ter uma piscina bonita ali, ó, no condomínio, né? Importante é que é uma casa isolada, como você está vendo, planta maravilhosa e um acabamento diferenciado. Você quer ver o que estou te falando? Olha a master. Está bom para você? 4,5 metros por quase 5, está vendo? Olha o tamanho da cama que você pode pôr aqui, king size, e ainda sobra um metro e meio de cada lado. Vamos ver o banheiro da master, olha. Também, além de grande, tem um acabamento diferente. Olha esse quartz azulado, também as torneiras douradas, né? O chuveiro aqui também dourado. Uma pastilha de vidro aí, cestavada até o teto. Porta de vidro temperado sem moldura, né? Tudo dourado aqui. Essa casa é a cara da riqueza. E olha o closet. Para quem gosta de closet, é realmente muito bom. Está vendo? Dá uma olhadinha. 1,60m por 3, bastante prateleira, né? Muito bom. E aqui atrás, olha, o cantinho reservado do toalete. Tenho mais 3 quartos para te mostrar. Não dá nem vontade de sair aqui da casa. Vamos lá. Primeiro está aqui, olha. E repara, grandão, hein? São 3,5m por 4. Por que está sem carpete? Porque a construtora estava usando. Aqui estavam as mesas dos vendedores e tal. Quando eles vão entregar uma casa modelo para o cliente, eles pintam, trocam todo o carpete e deixam ela em estado de nova, né? Aqui é um closet grande também. Olha, estão aqui reformando. Tem 2 por 1,30 mais ou menos. E o banheiro? Quase igual o da Master. O gabinete é azul marinho. Os metais são dourados também. Mas o tampo, olha, é um branco fosco com uma textura cinza azulada, assim, para combinar com o armário. E esse mesmo toque de azul veio na faixa decorativa aqui no banheiro, que tem azulejo até o teto e banheirinha nesse quarto aí para a criançada tomar banho. Aqui é o ar-condicionado, que eu estou ouvindo ele. E aqui na parte da frente eu tenho mais dois dormitórios. Muito bons. Olha o pé direito aqui, que grande, ó. Luz apagada, reparou? Porque é muita iluminação, porque é muita janela, né? Como eu te falei, não repara nesses detalhezinhos finais. Eles estão deixando a casa prontinha para entregar para você. Última unidade do condomínio. Não canso de repetir. Esse quarto tem 4 por 3,5, tá? Na frente dele, mais um, né? O último dormitório da casa. O quarto dormitório da casa. Enorme também. 3,5 por 3,5. Mas está vendo? Quarto também bem iluminadinho. Aqui está o closet. Ainda está cheio de tinta fresca. Aqui é o banheiro que atende os dois quartos. Está trancado, porque eles estão reformando. Quando é uma casa modelo, eles normalmente tiram o chuveiro, tiram a banheira e fazem um banheiro para deficiente. E aí, quando eles vão entregar a casa, eles reconstroem um banheiro. E é o que está acontecendo aqui. Então, esse é o terceiro banheiro da casa. Tem mais duas coisas que eu quero te mostrar. Vem cá. A primeira delas é a lavanderia. Está vendo? Grande. Já vem com o armário, porque era a casa modelo. Já vem com esses eletrodomésticos novos. Sem uso, garantia de um ano. Aqui eu tenho um casaqueiro, que é para você guardar principalmente roupa de chuva. Aqui, esse espaço é um drop-in zone. Você faz o que quiser para pôr aquelas coisas que entram e saem da garagem com frequência. E aqui, não sei não, hein, Marcelo? Acho que está molhado aí, não. Estou sentindo o cheiro. Recém-pintada essa garagem, está vendo? Então, fizeram esse granilite aí, né? Essa pintura epóxi no piso. Essa garagem, reparou? Que a porta, aparentemente, aqui está revestida de poliuretano, né? Para evitar a entrada de calor. E ela tem alguns acabamentos. Falta instalar ali o aquecedor central de água. Mais uma semana, 10 dias, a casa está prontinha para ser entregue para o cliente. Isso aí, casona. 2.200 e poucos square feet de ar-condicionado. Mais a garagem de dois carros. Mais a varanda lá fora. É uma casa aí de 200 metros quadrados de área de ar-condicionado. Foi a casa modelo. Então, ela tem um acabamento diferenciado. Dos armários eletrodomésticos, ilha até o piso, olha. Uma cerâmica diferente, que a gente não costuma encontrar em outras propriedades. Aí, 40 por 40. Assentada em 70 a 30. Muito, muito bacana. Mas o melhor, eu deixei para o final, que é o preço. O desconto que a construtora está dando de 40 mil dólares. Ontem, essa casa estava sendo vendida por 553,990. E hoje, com quase 40 mil de desconto, 39 mil de desconto, ela está sendo vendida por 514,990. Além disso, a construtora te dá mais 10 mil de crédito para closing costs, que são despesas de escritura. Se você pagar à vista, praticamente paga seu closing costs. Se você financiar dando 30% de entrada e juros aí hoje de 6,8%, 7% ao ano, dá uma boa ajuda. O closing costs vai ficar em 20, 20 e poucos mil. A construtora paga 10 e ajuda bastante. Eu só quero te alertar. Se você gostou da casa, me liga hoje. Ou para qualquer corretor da Talent, porque ela vai vender muito rápido. É a última do condomínio. Tank Sim, 15 minutos da Disney. Atendida pela Celebration High School. 5 minutos da 192, onde tem todos os supermercados que você gosta, restaurantes que você gosta. Tem até um mercadinho brasileiro aqui na porta para você comprar picanha para fazer na churrasqueira que você vai ter na varanda. Então é isso aí. Muitos motivos para você me ligar rápido. Se você gostou da casa também, manda para um amigo. Talvez ele está procurando. Compartilha o vídeo aí com ele. E se quiser continuar vendo casas aqui no meu canal, então se inscreve e ativa o sininho. Porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent. Sou imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera, cheia de oportunidades. Tchau. Até o próximo vídeo.